Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E não voltou até agora? Mas não é possível, tem que ser uma lixa grande Tem que ser uma lixa grande, uma lixa imensa Pra dar uma limada nessa gajada Que não para de crescer, meu pai Tudo bem, meu amor? Senhora, por favor, vem aqui que eu preciso lhe perguntar algumas coisas, dona Márcia Por favor, a senhora me diga uma coisa Onde é que foi essa garagem que você foi? Foi aonde, hein? Nas profundezas da terra Foi na camada do pré-sal que você foi buscar essa lixa de unha Porque não é possível você... Epa! Epa, opa, epa! Epa, peraí, só um instantinho Que roupa? Que roupa é essa, Márcia? Que roupa é essa? Essa roupa que você... Olha, gente, como assim que roupa? Amor, camisa azul, camisa azul, um cortezinho simples Combinando com a calça aqui azul também Pode dizer contigo, tô super na moda, uma coisa meio clean Você é maluca? Por que é maluca? Por que é maluca? Não, Severino, não tá incomodando não Entra aqui, entra aqui, aproveita que você chegou em boa hora Eu preciso que você me explique algumas coisas O que é que o senhor quer que eu explique isso, senhor? Ô, Severino, eu queria que você me explicasse Pai do céu! Aí tá puxado, Severino Ele tá recebendo alguma coisa? Não, meu Deus, eu sou casada com os contatos, Severino Mas e a minha é da mamãe? Amor, amor, o que que tá acontecendo? O shampoo que eu tô comprando tá lhe fazendo isso? Eu não gosto Vamos levar Joga água benca, né? Ah, menino, eu queria Eu queria, olha, o que que é isso, meu Deus? O que que o Severino tá fazendo com o teu vestido rosa? E você com a roupa do Severino? Quando é que tu me explica isso? Vem cá, Severino, Severino, eu tenho crachá de otário? Não, senhor, imagina O senhor tem cara a crachá Cara a crachá Eu quero que você me fale a verdade A missão do inferno, Nilson Só vai festar, tá ruim Vai, anda, anda, vai Grava essa estaca da verdade nesse peito porno Vamos falar um negócio de verdade É isso que você quer, né? O Leozinho inventou coisa A verdade, vamos lá, vamos lá Com a historinha da carochinha Vamos ficar tranquilinho Que eu já tava com saudade disso Vamos ficar tranquilinho Que eu vou contar Senta na cadeirinha da verdade Vou sentar na boa e velha cadeirinha da velha O cabelinho tá baixando É bom que já tá pra gente pediado Quando o cabelo tá em pé A pessoa desconcentra Oh, amorzinha Amorzinha, sentado na cadeirinha Com o pé na cadeira Sujando a desculpa, Severino A história, meu amor A historinha é coisinha simples Mas é cascuda Mas é simples ao mesmo tempo Estava eu no elevador Fui buscar tal lixa que você falou Uma lixa que eu... Super, enfim Estava no elevador Quando de repente lá Toda pimpona, felizinha Vá, pô Vá, pô O bicho parou O elevador parou, meu amor E você sabe, você conhece A sua mulherzinha Sabe que eu sou claustrofóbica Comecei naquela angústia Aquela coisa Fiquei mais ou menos assim Como um delzinho Ficou nessa loucura Fiquei um pouquinho melhor Mas enfim Comecei a ficar sem ar E comecei Pra melhorar a falta de ar Comecei a tirar roupa Tirar roupa Porque nessa hora A gente se ventila Pelo menos sem roupa A gente fica ventilada E começou aquela gritaria Eu mesma gritando Socorro, socorro Meu amorzinho De repente Não mais que de repente Vá, pô Me suje Amor, vapo Vapo Me suje uma pessoa do além Um salvador Vindo de cima Nosso porteiro Severino Que estava por cima Por cima de você Também Escuta a história Por cima Por cima Pelo buraco do elevador Entrei por cima ali Do buraco do elevador Por cima Por cima É melhor a gente Estrocar essa roupa Porque o pessoal na portaria Tá comentando Não dá pra estrocar roupa É visão do inferno Realmente Olha aqui Olha aqui Pelo amorzinho Pelo amorzinho Pelo amorzinho Pelo amorzinho Severino Tinha que tirar a roupa dele Pra me salvar Aliás não devia ter feito isso Mas enfim Porque ele não conseguia passar Pelo buraco Era apertado O buraco do elevador O buraquinho do elevador É muito apertadinho Aí eu tive que tirar a roupinha toda Pra ir escorrer grande Pelo buraco do elevador Só por uma dificuldade Severino Meu amor Não quero nem saber E Severino Não é bobo não Severino não é gente não Matreiro Nós caia passeio Teve uma ideia Naquela hora Surgiu uma ideia Na cabeça de Severino De fazer a Tereza Sabe o que é a Tereza? Tereza Ele que me explicou Não sei aonde ele aprendeu A gente pega a roupa toda Enrola tudo Exato Aí pra fazer esse negócio A corda de roupa E toca a Severino Tirar a peça de roupa dele Amor Peça de roupa pra cá Essa parte eu não quis olhar Me deu um certo engolho Mas enfim Não, Severino Com o seu amor Tá feia coisa pro meu lado Mas enfim Começou a fazer E fez uma Tereza Uma coisa de uma enormidade Meu amor Quando eu vi Estava olhando pra cima Quando veio aquela coisa enorme Ali pra eu segurar O monumento de Tereza Uma coisa Uma coisa Uma coisa Uma joia de Tereza Exato Senti que aquilo Era a minha salvação Senti que eu tinha que me agarrar ali Quando eu vi Estava trepando nos cabos Do elevador Meu amor Que negócio Essa hora eu fico muito em fazer Você vai gritar Ai, Severino Também me ajudando Aquela loucura É quando eu vi Quando eu dei por mim Meu amor Vá, pô Severino tinha me salvou a vida Mentira, pretina Tá falando a verdade Você não deve estar falando Meu Deus do céu A história continua Porque a história Não tinha acabado Não Você pensou que o negócio Da corda Era o final da história Não, não A história acabou Enfim Começou aquela gritaria Aquele negócio Aquela garçã Severino Com essa roupa rosa Essa parte Eu não queria nem olhar muito De repente Naquela gritaria Acho que chamou a atenção Do pessoal do condomínio E toca Aparece síndico Sub síndico Vizinho É zelador Meu amor Nessa hora Aparece gente do nada Não, Severino Agora só tem homem Nesse condomínio Coisa esquisita Isso, mas enfim Começou a aparecer Aquela ruma de gente Meu amor E aí reclamei pessoalmente Com síndico Quando me deixavam Porque o pessoal começou A me envolver Não sei porquê Acho que eles estavam Querendo me abanar Dar claustrofobia Não sei o que Mas reclamei com ele No tempo que eu tive Uns dois segundinhos Falei Não gostei Tu sabe porquê Que eles foram te salvar? Todas essas pessoas Quem? Porque você, Márcia Tu é uma mulher boa, Márcia É, é muito boa Tu é boa, Márcia Ela é boa Você é feliz Até por isso que eu ouvi O tempo inteiro Mulher boa, mulher boa Mulher boa, mulher boa Porque tu, Márcia Tu com esse coraçãozinho Você ali Passando um perigo Você, você Filhinha de Deus Você deve estar traumatizada Com o elevador Traumatizada propriamente Não estou, não Não estou, não Porque Severino Foi uma pessoa Pessoa Pedra 90 Pra mim Realmente Severino me fez uma promessa Que eu senti Que ele vai cumprir Pro resto da vida Vai, Júlia Severino me jurou Que daqui pra frente Sempre que eu entrar no elevador Ele vai me segurar Vai te segurar Onde? Pela mão Pela mão E vai lá Pras alturas Com todo respeito O menino é pessoa Pessoa exemplar Não quero outro zelador Na minha vida Agora você Veja uma coisa Eu aqui zanzando De um lado pro outro Pensando mal de você Marcia Com minhoca Coisa que estão Botando na minha cabeça Tão botando coisa na cabeça Você passando um perigo Desse, Marcia E eu desconfiando de você Por quê? Porque é bobo Porque fica com caraminhola Na cabeça Vocês não Vocês não Vocês têm a capacidade De me desculpar Ah, lógico Lógico Estamos aqui pra quê? Não é isso Me dá um abraço Me dá um abraço Pai do céu Meu amor Não se emocione não Não se emocione não Com todo mundo E aí O que é isso?